Qual que é? Você lembra? Aqui foi a cadeia onde ficou presa da cangaceira. Hoje é um centro cultural. Mas que lindo aqui. A cela é ali, ó. Vamos lá. Aquela última ali, tá vendo? Aquela lá? Só que os portões continuam mesmo. Ai, é da época. É da época. Gente do céu. Ai, eu ferro hoje nele, tá vendo? Ainda, graças a Deus que não mudaram. Essa cela aí era dela. Gente, essa cela aqui é onde ficou detida a dadá. Ela foi capturada em 25 de maio de 1940. Eu quero pegar em todas as barracas pra sentir a energia de dadá. E vale a pena, gente. Depois saiu dessa, porque teve que ter manutenção, veio pra essa aqui. Aí daqui, ela saiu pro hospital. Essa daqui foi a última cela que ela foi transferida. Energia desse povo guerreiro. As pedras mesmo, tá vendo? Lindo. Lindo. Viva Zapata. Super feliz. Tem a parte de lá de cima, mas ela não ficou lá. Não. Eu queria mesmo era pra uma mão nisso aqui. Não, não dá pra arrumar. Eu vi lá. Eu, 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 eu fui tirar foto no Néu Salvador, pra ver o mar ali, que é mais linda. Então é aqui, pessoal. Ali ficou a dadá, a manutenção, depois ela veio pra cá. Linda história. Eu, 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 eu.